não olha você não vai acreditar no que eu estou trazendo hoje aqui no canal uma ferramenta simplesmente fantástica que pega um vídeo longo e transforma em vídeos menores cortes mas não são cortes aleatórios não ela lê o conteúdo do vídeo entende o contexto e aí sim ela faz os cortes e como ela transforma o vídeo do formato horizontal para o formato vertical ela foca em quem está falando no apresentador é é simplesmente fabuloso gente e ainda de quebra tem legendas é um serviço online que é de ninguém menos do que a open e aí que só criou o chat gpt lá do nosso amiguinho o elon musk ela tem as versões pagas e tem também a versão gratuita e no momento que eu tô gravando esse vídeo eles estão dando os sete primeiros dias de graça para você usar todos os recursos da ferramenta e olha você não precisa nem dizer quem você é só precisa informar o seu e mail nem cartão de crédito você vai informar o seu e mail vai se logar vai fazer o as suas edições dos vídeos longos para os cortes e pronto bora ver como é que ela funciona abre aí o navegador no seu computador ou no seu celular e entra no endereço opus ponto org na tela que abre clica no botão no canto superior direito da tela sign up it's free ou seja assine é gratuito essa próxima tela mostra o login que pode ser feito com o seu e facebook agora nós vemos a tela de boas-vindas confirmando que os sete primeiros dias são grátis não tem necessidade de cartão de crédito e você vai ter todos os recursos disponíveis para usar clica no botãozinho get started nessa próxima tela nós vamos enviar o nosso vídeo para ser processado lá na opus de que forma tem duas maneiras a primeira é informando o link de um vídeo que já está na internet e aí pode ser um link de vídeo do youtube do vimeo do zoom do rambo da tweet do facebook do linkedin do twitter ou ex né ou ainda do stream yard ou você pode fazer o upload de um vídeo que está aí no seu dispositivo no seu computador ou no seu celular só que ele não pode ser maior do que 10 gigabytes ou ter mais do que três horas de duração ele aceita os formatos mp4 move mkv e webm é claro que eu entrei aqui no canal do ricardinho net e vou pegar o link desse vídeo aqui do computador não reconhece dispositivos usb eu clico com o botão direito do mouse sobre ele pego o link colo ali naquele campo de texto e aguardo ele pode validar o link do meu vídeo e aí é só clicar no botão get clips in one click bom e antes de começar o processamento do nosso vídeo você vai ter que responder quatro perguntas a primeira é sobre para que você vai usar esse vídeo eu coloquei aí para uso pessoal na próxima tela é sobre o que é esse vídeo qual o conteúdo dele eu coloquei outros na tela seguinte ele vai perguntar de quem é esse conteúdo eu coloquei que o conteúdo é meu a gente avança para a última tela que vai perguntar qual é a nossa experiência editando vídeos eu coloquei que é novato aí manda torar manda processar e ele está me dizendo que a o processamento vai levar mais ou menos cinco minutos o processamento finalizado e olha que legal ele dividiu o meu vídeo em oito partes e não são oito partes iguais porque porque ele leu o meu conteúdo entendeu o contexto e aí sim dividiu o vídeo e olha que bacana olha que top dá uma olhada aqui nesse primeiro corte ele me dá dicas sobre o meu vídeo o que ele o que ele fala sobre essa essa primeira parte esse primeiro corte do meu vídeo o início do vídeo é excelente com o apresentador expressando sinceridade e interesse em ajudar o espectador e é verdade logo abaixo tem a transcrição do vídeo vamos ver como é que ficou olha eu espero sinceramente de coração que essas dicas tenham te ajudado a resolver o problema é bem legal e se você quiser baixar esse vídeo os outros você simplesmente clica nesse botãozinho aqui ó para baixar o arquivo para sua máquina e olha eu espero que você tenha gostado da dica de hoje comenta aqui embaixo o que você achou larga aquele joinha para me ajudar mas se não gostou do vídeo não tem problema larga o dislike mas comenta porque você não gostou valeu compartilha esse link e o link desse vídeo com os amigos e para não perder mais dicas com a de hoje essa outra aqui do lado e as quase novecentas que eu já tenho no canal poxa se inscreve né e aí e aí e aí